Olá, eu sou Matheus Teixeira, sou mestrando em Mídia e Tecnologia pela Unesp, campus de Bauru, e vou apresentar a pesquisa Jornalismo Imersivo como Nova Possibilidade de Engajamento da Sociedade, experimento de uma entrevista em vídeo 360 graus. Eu sou um dos autores, junto a Tiago Sete Patrício, também mestrando em Mídia e Tecnologia, e nossos orientadores, respectivamente, Dr. Francisco Rolf Sembelda e Dr. Maria da Graça Mello Mangione. Inicialmente, é preciso entendermos alguns conceitos. Realidade virtual surgiu em 1968 com o capacete de realidade virtual Sword of Damocles, uma criação de Ivan Sutherland, doutor em Engenharia Elétrica. Nos anos 70, a realidade virtual começou a ser empregada para fins militares em simuladores que ensinavam aos pilotos como voar em aviões usando um videocapacete. No entanto, o nome oficial de realidade virtual veio apenas em 1989, cunhado por Jaron Lanier, cientista da computação. Segundo Straub, Haar e LaRose, a realidade virtual é entendida como um ambiente de som e visão que lhe dá a impressão subjetiva de estar em uma realidade alternativa. Como complementam Tori e Kirchner, é caracterizada por acesso a Aplicações executadas no computador, tendo como características a visualização de e movimentação em ambientes tridimensionais em tempo real e a interação com elementos. Fecha aspas. Realidade aumentada. Ela retrata o aparecimento de recursos digitais no mundo físico, de modo a sobrepô-lo e deixar o real mais realçado. Tori e Kirchner dizem que ela permite, abre aspas, a interação com o mundo virtual de maneira mais natural e sem necessidade de treinamento ou adaptação. Fecha aspas. E realidade mixada, que é a mistura da realidade virtual com a realidade aumentada. Também há o conteúdo em 360 graus. Ele não é considerado realidade virtual por muitos autores. No entanto, continua sendo uma experiência imersiva ao usuário, ou seja, ele aprofunda-se nos assuntos de maneira mais intensa do que aquela possibilitada pelos meios de comunicação tradicionais. Os conteúdos imersivos remontam ao século XIX, com as obras de arte panorâmicas, que pretendiam mostrar um local por inteiro. Já o conteúdo imersivo com o uso de ferramentas tecnológicas apareceu nos anos 50, quando o cineasta Morton Heilig criou o Sensorama, um aparelho no qual o espectador sentava-se numa cadeira e apoiava a cabeça em frente a uma tela para sentir movimentos, sons, odores, vento e ter uma visão estereoscópica, uma visão que dá a sensação de profundidade. Seis curtas-metragens podiam ser assistidos no equipamento, que ainda está à venda pelo site oficial do produto, por um milhão e meio de dólares. No jornalismo, há uma categoria que faz uso tanto de realidade virtual e aumentada, como do conteúdo em 360 graus. Chamado de jornalismo imersivo, é uma prática existente desde 2007, criada pela norte-americana Noni de la Penha, jornalista que introduziu no mercado o documentário em formato de jogo digital Gone Gitmo. Cabe pontuar que Reis afirma que os primórdios do jornalismo imersivo datam da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, quando na reportagem The View from the Ground, a vista a partir do chão, em tradução livre, a jornalista norte-americana Martha Gellhorn usava artifícios que levassem os leitores a uma imersão nos cenários bélicos. Voltando ao Gone Gitmo, trata-se de um documentário em formato de jogo digital feito por Della Penha em parceria com a designer de mídia digital Peggy Whale. Foi lançado em 2007 para o Second Life, uma plataforma do mundo virtual. O Gone Gitmo permite ao jogador entrar na prisão de Guantánamo, em Cuba, e sentir-se privado de liberdade. Segundo o site Multiple Journalism, os detalhes dos cenários são baseados em entrevistas com ex-detentos, vídeos, fotos e demais materiais, mas todos de fontes oficiais, pois os jornalistas não são autorizados a entrar nesta prisão. Há uma infinidade de hardwares e softwares que permitem a criação de conteúdo para jornalismo imersivo, seja em 360 graus ou em realidade virtual. Os principais são mencionados por Hernandes. Vamos a eles. Aplicativos que transformam o smartphone em óculos de realidade virtual. Equipamentos para criação de vídeos em 360 graus. 360 Rise, Freedom 360, Google Jump, GoPro Omni, Insta 360, Jump Camera, Kodak PixPro SP360, Nikon Kimishan, Nokia Oso, Ricotera S, Samsung Gear 360 e Zcam S1. Por fim, programas que permitem a criação de produtos de realidade virtual. Autodesk Maya, Cinema 4D, Unit e o Unreal Engine. Quanto aos óculos de realidade virtual, tem subdivisões. A primeira é a Desktop VR. São os com tela e sensores integrados. Alguns exemplos, ATC Valve Vive, Oculus Rift, do Facebook, e o Project Morpheus para PlayStation, da Sony. A segunda subdivisão dos óculos são os Mobile VR. Estes óculos têm encaixe para celular, que passará a ser o computador da realidade virtual. Alguns exemplos são o Google Cardboard, Samsung Gear VR e ZEISS VR One. E ainda há óculos de realidade aumentada, como o Microsoft HoloLens e o Google Glass. Como esta é uma pesquisa-ação, na qual os autores integram o conteúdo pesquisado, optamos por gravar uma entrevista jornalística em vídeo 360 graus, para unir teoria e prática e vivenciar um experimento de tecnologia multimidiática. Gravada em 30 de abril, Eu, Matheus Teixeira, entrevisto participantes que ganharam o primeiro Startup Weekend em Presidente Prudente, São Paulo. Com duração de 8 minutos e 20 segundos, a entrevista foi gravada com câmera Samsung Gear 360 e o vídeo foi editado no Action Director e postado no YouTube em 3 de maio de 2017. Com a presente pesquisa, considera-se que, diferentemente das reportagens de TV tradicionais, não é preciso buscar planos e enquadramentos, uma vez que a lente especial da câmera 360 capta todo o ambiente. Nossos entrevistados aparentaram estar bem confortáveis e aqui cogita-se a hipótese de que não precisaram ficar preocupados com fatores externos, como filmadoras e iluminação de grande potes, microfone com canopla segurada por um repórter, que são recursos que muitas vezes causam intimidação a quem não está acostumado com rotinas da imprensa. A entrevista em 360 permite que os espectadores sintam-se no mesmo ambiente em que estavam os entrevistados. É uma experiência de imersão do público ao conteúdo noticiado. Baseado nas reflexões possibilitadas pela pesquisa, acredita-se que o jornalismo imersivo é uma forma possível de promover contato próximo entre veículos e público e de fazer que este seja virtualmente inserido no ambiente dos fatos noticiados, de forma que o repórter deixe de ser o único detentor dessa oportunidade. Neste estudo, enxerga-se a possibilidade de usar o jornalismo imersivo como forma de dar protagonismo às pessoas e fazer pleno exercício do jornalismo cívico. e fazer pleno exercício do jornalismo. e fazer pleno exercício do jornalismo. A CIDADE NO BRASIL